Fala galera, sejam bem-vindos a mais um... Ai, prendi minha mão já no começo Sejam bem-vindos a mais um vídeo do VDC O canal vosso de cada dia que nós mostramos a nossa vida E sejam muito bem-vindos, se você não é inscrito já Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos E já clica no gostei agora Pra fortalecer o canal, certo? Pra ajudar, meu cabelo está um cocô Tô com a barba grande lá, ó Quer dizer, eu não tenho barba, né? Eu tenho um pedaço de bigode e um pedaço de barbinha no queixo Tô indo lá no shopping agora E hoje é aniversário da minha avó também Eu vou lá na casa da minha avó dar um abraço nela Tá na roupinha aqui mais ou menos, só pra chegar ali no shopping Nossa, camisa bonita, né? As camisas verdes Anos com o gel, não tem nada apertado Eu tô engordando, tá ligado? Vamos passar alguma coisa no cabelo É que eu tô sem nada pra passar no cabelo Não tem gel, não tem uma pomada, não tem nada Preciso comprar, olha isso Gel acabou Acabou Não tem nada Não tem nada Não tem pomada também Acabou a pomada Nada também Não sei pra que isso tá aqui Acabou de olhar fora, né? Então é isso Começando mais um vídeo Vou lá no shopping agora Vou comprar uma lembrancinha pra minha avó Meu cabelo tá esverdeado De tanto cloro que eu peguei Lá na piscina do sítio que eu fui aí no vídeo passado Vocês viram? Olha isso O cabelo chega até esverdeado de cloro Eu tenho feito umas hidratações nele Pra ele não ficar tão quebrado e tal Porque quando a gente pinta Ele sempre dá umas quebradas, né? Mas ele tá até que melhorando Tá ficando até que mais macio Vou comprar também um shampoozinho matizador O que o shampoozinho matizador faz? Ele tira esse tom amarelado Que vai ficando com o tempo Depois que você pinta No dia que eu pintei O cabelo tava brancão Aí tu vai pegando cloro Tu vai pegando sol Ele vai ficando amarelo Aí tem que comprar esse shampoo Pra ele ir voltando a ficar Com o tomzinho mais branco de novo Certo? Deixa eu botar uma bermuda aqui E partiu pro shopping Depois do shopping Eu vou lá pra casa da minha avó Então é isso Já volto com vocês Oi Oi, Guigão Como você está? Tá com calor, né? Tá com calor? Oi Muito Tá torradinho da praia Eles foram pra praia Domingo Domingo Eu não fui Oi, mãe Tá aberto aí Eu não fui pra praia com eles Porque Eu tava lá na casa da tia Duane Que eu falei pra vocês O Manu soltou até um vlog lá no canal, né? Da praia Pena que ninguém viu Pena que ninguém viu Ninguém viu Que susto Que susto, maluco Ai, como eu falei pra vocês A gente tá indo lá no shopping E depois... Você vai deixar seu tato Batu Agora eu tô botando pi É... Ninguém vai ver os vídeos Ninguém vai ver O YouTube não manda pra ninguém Caraca Olha o outro Doido Cortando Caraca, aí bate de frente Machuca a gente Cabeça A gente tá voando Caraca Depois morre Tá com a cerveza Ai... Ai... Ô Vila, eu vou gravar hoje Eu quero gravar logo Tem que ver com o som Ah, grava A pessoa tá pedindo já Tomara que deu pra gravar hoje Ah, a gente vai chegar de noite Olha que lindo, gente A maluca dos óculos Não, eu nem gosto de óculos Pode, mostra aí o que você gostou Eu gostei isso aqui Acho que é isso Quem não, quem Vem no shopping Ficou botando vários óculos E não comprou nenhum Ah, esse aí, ó Acho que você falou Ficou maneiro Eu gostei desse Também tem um problema Oi? Também teve um outro Que eu gostei Ó, quantos? Acho que foi isso Ah, eu gostei desses três Vai comprar qual? Nenhum Vai comprar qual? Nenhum Normal, né? Gente, é muito bom Ficar no shopping Experimentando as coisas Às vezes e não comprando nada Mas eu sei lá Lembra aqueles óculos, sabe? Tipo de funkeiro É, que funkeiro usa normalmente Tipo aqueles Juliette É Que é dessa cor É Que é dessa cor, eu lembro Aí não combina muito É, não combina É, não tem nada a ver Hoje em dia as pessoas usam Não, mas desse redondinho usa Tô falando daquele modelo lá Tipo que funkeiro usa Eu não gosto muito do modelo, sabe? Tipo do retângulo, sabe? É Redondo é até legal Agora estamos aqui Minha mãe está escolhendo roupa ali Para dar para a minha avó As roupas de neném aqui Que graça, cara Olha a tua mãe Cadê você? A mãe da Manu Minha irmã A Vênus Comprou roupinha de De carnaval para o Gagão Comprou? É, comprou Comprou uma roupinha de super homem Super homem não Homem de ferro É, homem de ferro Gente, foi aqui que eu comprei aquele meu biquíni Muita gente me pergunta Que é tipo Blue-in assim Na Riachuelo Que Riachuelo? É Renner aqui? Renner Olha a propaganda de graça É Ai, caramba Que isso, cara? Ai, a gente está querendo que um meia Caramba Desculpa Caramba Dois idiotas no shopping Ai, cara Com uma estoura de frente Caramba 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 Ai, eu estou com calma Eu também vou dançar Caramba 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 Ai, caramba Vlog do vlog do vlog Ai, caramba 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 Ai, é uma idiotica Caramba Idiotice no shopping Gente, isso é uma mania nossa Quando a gente quer alguma coisa A gente vai falando com essa voz Caramba Caramba Ah, eu quero fazer logo isso Caramba 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 Ah, elas não saem da loja, mano A gente já está aqui há um tempão esperando E a gente ainda está esperando elas Olha o vlog do vlog É, daqui a pouco a gente vai pra lá E a gente estava testando a resolução do iPhone No meu É a resolução do Samsung Do meu tio Que é muito melhor O iPhone é horrível Não, eu adoro o iPhone Mas a câmera é uma bosta A câmera é uma bosta Mas é muito bom Não, o iPhone é bonito e tal O iPhone é lindo, gente Mas a câmera é uma belíssima bosta Brincar, vai brincar com o primo, vai Vai brincar com o seu primo, vai Vai brincar com o seu primo Ó, toma a bola Vai, chuta a bola Chuta a bola E olha a fofura, gente Chuta a bola Chuta a bola Chuta a bola Aê Vai, ó Olha que fofura Olha oi, Davi Dá, faz assim, ó Se ligou na embaixada, né, Brada O rei das embaixadas Ai, na cabeça dele Quase Miguel já entrou no carrinho Miguel já malocou o carrinho aqui do bagulho Já malocou o carrinho, né, Miguel? Marco, pere Mostra aqui Salmão, pati Tá machiçado muito do que eu sabia Tchau, vó Muitos anos de vida, parabéns Tchau Tchau, meu vovó Boa noite pra vocês, gente Tá ficando pouco nada Vai viver muito ainda É isso Partiu agora pra casa Partiu pra casa Casa, 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 casa Partiu casa Todos os despedidos aqui Família grande Aqui na vovó Tchau Tchau, Manu Minha irmã que só dá um beijinho nela E é isso, galera Partiu pra casa Tchau Tchau, gente Galera, se liga do resultado aqui Como é que a gente ficou E se você quer ver como é que foi esse vídeo insano Olha como é que ficou o Fábio Olha como é que ele ficou também E ele saiu limpinho Que ele foi só a produção do vídeo Mas então, galera Galera, se vocês ficaram curiosos aí pra saber O que é que foi esse vídeo aqui louco, insano de tintas Se inscrevam aí no canal dos dois aí Vai tá aí na descrição o canal do Fábio Qual é a boa do Fábio, galera? E o canal dele, menos que aí Os dois tão aqui no card, tão aqui na discussão Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Dia a dia e mergonça Chega de aluguel Chega de diversão É o cara de diversão Bavária, 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 Bavária Bavária Que sexta-feira linda Da Jesus Segura a peão E finalmente chegou a sexta-feira É o dia da semana Que a gente espera desde segunda-feira Finalmente chegou a sexta-feira Tão linda Que é só pegar a cerveja Abrir e botar na garganta Conversei bem, né? Depois deslanchei tudo Galera, ativou um bagulho pra vocês Ontem eu fiz umas gravações Num canal do amigo meu E o vídeo já tá no ar lá Ficou bem bacana o vídeo Ficou bem engraçado A gente fez um desafio com bolas de tinta, mané Ficou muito bom Vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês do canal dele O nome do canal é Qual é a boa do Fabé Apareceu no card aqui agora Só clicar agora aqui no card E assistir o vídeo Demorou? O vídeo tá maneirão Tá lá E se você for assistir o vídeo Você fala assim Vim pelo Luano Vite Fala isso nos comentários lá Pra ele saber que A galera tá indo lá Pela minha indicação Vamos dar uma moral pra ele O canal tá começando agora Tem oito vídeos lá E esse vídeo eu participei Tá bem engraçado Então assistam aí É um amigo meu de muito tempo já Com ele que eu comecei a gravar vídeos Antes de eu ter o Vida de Casal Antes de eu ter o canal Luano Vite TV Antes de eu fazer vídeos com a Manu Eu gravava com ele Aí a gente gravou um tempo Parou Depois que eu comecei a gravar vídeos com a Manu Então tô tentando dar uma força aí No começo do canal dele Sozinho E tá engraçado lá o vídeo Cara Eu não tô falando só porque é meu amigo não Esse último vídeo que eu participei Tá muito engraçado Várias boladas de tinta Tá muito bom Então ó Clica aqui No primeiro link da descrição Também tem um link Qual é a boa do Fabel O nome do canal dele Só você clicar Tá aqui no card Na bolinha aqui Você clica na bolinha Vai aparecer Aí você comenta lá Vim pelo Luano Vite Certo? Então eu queria dar esse recado Antes de finalizar o vídeo pra vocês Hoje é sexta-feira Já vou começar a filmar minha sexta-feira Meu sábado e meu domingo E já posto no próximo vídeo pra vocês Mas esse vídeo aqui Eu tô finalizando agora Tamo junto Um beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo